Próximo vídeo aqui é do Soldado Henrique, deu ruim pros Mandrax. Vamos ver então. Caiu o vacilão. Esse Henrique desoluzado. O Soldado Henrique, ele fala um linguajar engraçado, fala um linguajar tipo dos caras, assim. É normal, cara, é na rua, é o linguajar da rua. Não obedece a ordem de parada e já começa a invadir. E aí, o caralho é todo meu. É, tá passando pela calçada, sabe? Pois é, que besta. Fazer rali. A caixinha, a coisarada tá... Tão zéu, né, cara? O que ele tá achando? Mais morro. E o cara atravessa direto, né, cara? Nem olhou. Não sei se que não. Só foi. Tá acelerando, cara. Tá, tá vazando. O cara tá no... No pinote mesmo. Dois pica! Ih, a cara tirou uma... Achei que era o outro. Tá esticando, tá esticando. Mas é, mas que fraco, triste, né? Pois é, parece que tá uma... ...tupida, mano. Isso é um cara que ficou bem. Apesar de tudo, cara. Apesar de tudo, cara. Olha aí. Ih, tá vazando, hein, mano. Olha o caminhão. Olha aí, o caminhão tentou fechar. Justo. Caraca, mano. É isso. Esse é bonito, hein, ver o churumis correndo. Ih, eu tenho que fazer. O caminhão nem estraga o caminhão. Não, não. Faz um risquinho só. Esse caminhão, velho, eu vi. Feito de concreto, bagulho. Um ferro puro. Rapidinho. Ó, abasteceu. Pausa pro abastecimento. Isso acontece também. Os caras pararam no lugar, tem câmera, né? É. Cagão do caralho. Vai de costa. De costa, truta. De costa. Costa, truta. Ó, do lado o cara tá no chão. Tá correndo por quê? Desmaiou, desmaiou. Ficou nervoso. É, mas a moto é boa. A moto é boa. A moto é boa. Preto, tá. Até o momento não é da conta. Não é da conta. Que é sério o cupom final de chassi? É o 4047. Final de chassi. É o 4047. É o 4047. Tá no nome de chassi. O que a senhora acompanha aqui tá averiguando? Tá com algum BO aí, John? Não, senhor. O que que tem na bolsa? Não tem nada, senhor. Eu tava indo trabalhar. Não tem nada, né? Você é louco? Você tá correndo por nada? Correndo desse jeito por nada? Não pode deixar meu nome, senhor. Já foi preso no quê? Não tô correndo, não. Tá correndo por quê? Por que que você tá correndo? Eu tô correndo, senhor. Você é da onde? Eu tô com a moto pra trabalhar, senhor. Você é da onde? Eu tô aqui do... Eu tô sofrendo pro riacho, velho, senhor. Aí você não deve em nada e corre desse jeito? O travisor não tem. Não tem. Você é louco? Por que não para e troca ideia? Com medo, senhor. Com medo do quê? Você acha que é de louvar? Com medo, senhor. Essa é a frase que eu acho que o polícia mais escuta na vida. Me assustei. Aí, não tinha nada mesmo. Ah, você tava fugindo de medo, senhor. Ah, meu Deus. Ah, não é possível. Meu céu. Não, tem mais coisa do que, rapaz. Mas é outro vídeo, já. Aquele não tinha nada mesmo. Aquele não tinha nada. Ó, ambos com meninas na garupa. Sem capacete. Pô, avô. Você parou, né? Óbvio. Puta, tem que esconder o azarado. Tem que esconder o azarado. 50% de chance. Não, na verdade, estou errado já, né? Uns quatro sem capacete. Uns quatro sem capacete. Uns quatro sem capacete. Agora vai. Agora foi. Para quem... Opa! Que que jogou, será? Um copro de bebida. Bebida! Tá abusido! Porra, não é nem para andar de moto tomar uma cachaçinha a mais, né? Não dá, não dá. Fala. Eu... Cadê o... Ai, 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 ai... Oi? Não adianta correr não, vacilão. Não adianta correr não, vacilão. Puta, coitada da guria, às vezes não tem nada a ver. Não, tenha medo, agora eu... É, é, é bom pra aprender. É, é bom pra aprender, não namorar com um noiaco. Na verdade é assim, ó. Um vagabundo. Já subiu na garupa do cara, se você fosse uma mulher decente, ela falou, Cadê teu capacete, meu irmão, cê tá louco? Eu só vou andar com essa merda aí de capacete. Quase que eu torço mais mal pra ela do que pro cara. Ela teve a opção de escolher ali, o cara que ela acabou antes. Ele já nasceu um demônio, né? Não é um... É foda, cara. É, tem que se lascar. Tem que se lascar. É tão fácil só parar e trocar ideia. Ah, é que começou a fugir ou não era? Ah, daí vai. Tem essa também. Já que começou... Já que começou... Nem tem que começar a fugir. É, tem que começar a fugir. Mas foge que daí não ia ver depois daqui, se você puder. É. É. É, tem que começar a fugir. Olha, tem que começar a fugir. Pô, que a mulher tá mais agarrada que sanguessuga, né? Olha! Caraca, conhece a areia aí, hein? Olha, cara! Bem que ir. Tá aqui, coi... Está melhorando, está melhorando, você acompanha, né? O cara é ligeiro, cara. Ele não é bobo, não. Não, ele conhece tudo aí. Olha a polícia tentando olhar o nome da rua. Vai lá no rádio, olhar o nome da rua e pilotar a moto. Passar as características. O cara olhando pra ver se os caras armazes têm que sacar todos. É. Olha aí. O ponto aducia a área do 19. Ai, viu? Nossa. Caramba, esse foi meu, hein? Olha. Quase que não passa a moto, velho. Quase que não passa. Olha que vontade de dar um tiro, né? Nossa. Meu, cara. Caraca. Caraca. Nossa, mãe. Caramelo. Puta, e essas motos da polícia são mais largas que as outras. E vai perder. Foi reto, foi reto. Foi reto, foi reto. Vai, vai, vai. Ó, virou direita lá na frente. Nossa. Agora deu pra ver. Eu iria pra direitinha aí. Lá, lá, né? Direita. Meu filho, acelera. Direita e esquerda. Meu Deus do céu, cara. Cadê os demônios? Tão lá na frente, ó. Puta, abriu, hein, cara. Abriu forte. Caraca. 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 Maldito. Tá lá na frente. Tá lá? Acho que tá. Eu vi um vulto lá na frente. Isso, vai reto. Meu Deus, não perdi mais nada. Puta, agora lascou, agora lascou, lascou. Tá pra esquerda, né? Eu iria pra esquerda. Eu iria pra esquerda também. Mas ferrou. Acho que ele errou aí. Ah, não acredito. Esquerda de novo. Puta, perdeu. Não. É, aqui foi pra esquerda, né? Pegou? Ô, louco. Outro, esse é outro. Ah, perdeu. Ah, perdeu. Foi, tinha ido pra esquerda. Perdeu, cara. Aquela posição do caminhão ali, tinha ido pra esquerda do ônibus. Que raiva, bicho. Puxa, né? Cheguei a suar aqui. Meu filho do céu. Filha da puta. Mas dá pra levantar informação com esses aí. Ah, não dá. Ah, não dá. Não dá, não. Ah, não fala bosta mesmo. Final do chassi. Ó, espinha. Chegou. Brabo. Opa. E o outro? Será que escapou, né? Escapou, né? Não. Não. Os caras em casa aí, ó. Calma. Aí sim. Será que pegaram? Não tem. Moto quente, né, cara? É, os caras podem achar moto quente, cara. É bugo pra caralho. Que estranho. Não tem mais pra caralho. Ha, ha, ha. É, o que a gente eu mando aqui. Amina, tem tudo aqui Se lascar, rapaz